Olá a todos vocês, bom gente, eu vim aqui fazer um vídeo concernente a um vídeo que me enviaram foi do Marco Feliciano com outro rapaz, concernente aí a um termo grego o vídeo hoje tem um vídeo só a parte realmente, o qual é feito o uso desse vocábulo e eu vou trazer uma explicação, eu tenho aqui um trabalho e esse trabalho tem em DVD já faz tempo, a homossexualidade e a bíblia afinal, é condenado a questão da prática do homossexualismo, essa é a questão que tanto se discute que alguns teólogos querem discutir bom, vamos ao vídeo e depois vou esbochar aqui algumas questões concernentes a esse assunto, vamos lá bom, primeiro que o termo malakói não é hebraico, é grego, depois nós vamos analisar esse vocábulo malakói Marco Feliciano faz uso aí no texto de 1 Coríntios 6, 9, 10, etc e tal depois eu falo uma menção sobre isso, vamos lá significa efeminado significa o que? devasso os meninos devassos do Velho Testamento eram a mesma coisa não eram, não olha só, você está citando o Coríntios você está citando o Coríntios numa situação que claramente é repudiada pelos historiadores efeminados primeiro, está dizendo apenas juntinho de mim e os Sodomitas, vamos lá Sodomitas também a tradução do Ebraico era para outro tipo Sodomita era um homem que fazia sexo ao mal, pelo amor de Deus e tão ardente na visão social mulherengo, devasso, bêbado é isso que fala o condeno importante afeminado, como é que um homem afeminado pode ser mulherengo? porque não é afeminado a palavra não é, existem várias palavras malakói não é só malakói ela não é empregada só nesse bom gente, então essa aqui foi a discussão em termos de malakói Sodomita está aqui meio esboço vou passar só para vocês verem isso aí depois quem quiser adquirir o produto DVD lá no meu site eu faço análise dos vocábulos sobre Sodomita aqui entra o texto que eles apresentam lá malakói está aqui, a raiz malakói só que existe o vocábulo após o vocábulo malakói vou trazer a definição existe o vocábulo grego arsenokoites que seria uma tradução de Sodomita arsen significa macho e kaite que é cama é o que significa qual seria a tradução desse vocábulo arsenokoites associação de arsen e kaite referência de Levite e por aí se vai aquele que tem relação sexual com homem se passando por uma mulher então aquele que tem relações com sua mãe também pode ser então não necessariamente apenas uma relação de homossexuais o vocábulo propriamente para dizer um homem tem uma relação com outro homem no grego seria o vocábulo arsenokoites só que esse mesmo vocábulo tem a conotação também para aquele que tem relação com sua própria mãe segundo as referências bibliográficas um homem que se envolve em atividade sexual uma pessoa de seu próprio sexo pederasta também pode estar relacionado a isso de quem assume o papel dominante na atividade do mesmo sexo agora malacos que é o que eles colocaram lá como efeminado o que significa malacos? suave e gentil é o que significa das quatro ocorrências do novo testamento três das quatro ocorrências do novo testamento prestem atenção três refere-se a pessoas de alta posição então tem que tomar cuidado em análise etimológica de alguns vocábulos que não pode ser aquilo que as pessoas pensam ser também que estão vestidos de roupas finas em malacoia e tem as referências bíblicas e bibliográficas de acordo com o relato de Jesus João Batista se destingue de tais pessoas pois ele está vestido como um profeta certa do deserto então utilizaria até o termo malacoia ou malacos a raiz a passagem de 1 Coríntios 6,9 menciona malacoia pessoas moles ou fracas e segundo as outras referências aí eu faço uma análise aqui aí vem a questão gente eu vou entrar na ideologia aqui do escritório o esboço aqui vai longe aí vem Deus criou o não homossexual existe uma referência que sim que Deus criou o próprio homossexual isso eu tenho esse esboço lá no meu site você pode adquirir que eu provo dentro do aramaico da pexita que Deus criou o homossexual tá aqui os esboços vocês estão vendo e por aí se vai eu faço análise são bastante páginas aqui esses esboços concernentes essa questão da homossexualidade a Bíblia é um DVD que eu tenho que eu faço alusão a isso agora o que que acontece gente o que se tem ali em 1 Coríntios lá do texto de Paula etc e tal que é esse 1 Coríntios 6,9 aqui ó que ele diz assim deixa eu ampliar aqui pra ficar mais fácil ele diz assim ó não sabeis que os injustos não vão de herdar o reino de Deus aí ele pega não em reis nem os devassos nem os idólatras nem os adúlteros nem os efeminados nem os sodomitas nem os ladrões nem os avarentes nem os bíblos nem os maldizentes nem os roubadores herdarão o reino de Deus isso é uma concepção do escritor senhores porque ele não tá fiscalizando lá no céu primeiro que ele não tá no céu fiscalizando não tem ninguém lá no céu dizendo ó Paulo é o seguinte ó aqui no céu não tá entrando isso, 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 isso isso, isso isso é uma concepção do escritor porque não tem fiscal lá no céu pra saber quem vai e quem não vai isso é uma questão um abstratismo é abstrato ninguém isso aqui não é uma verdade absoluta como muitas pessoas colocam pegam versículos isolados ó por que está na bíblia como que a bíblia referente a essa questão é uma verdade absoluta quem pratica isso não tem Deus não tem céu que raio de Deus é isso aí vem a pergunta se Deus criou o próprio homossexual aí depois ele ele cria pra quem? pra qual razão? pra ficar brincando com ele então tem que tomar cuidado em fazer algumas análises em defender com minhas e dentes alguma coisa pelo fato de estar dentro escrito na bíblia como se a bíblia é a verdade absoluta concernente ao futuro da humanidade que na verdade não é tem que tomar cuidado com isso tá certo? se olha a qualquer questão é só entrar no meu site www.professorfabiosabino.com.br não se esqueça de se inscrever no meu canal do youtube para você receber as novas atualizações e dar uma curtida lá na minha fanpage lá no facebook professor Fábio Sabino sucesso até a próxima e tchau tchau e tchau tchau e tchau tchau